Venha o meu cavalo Um cachorro preto Por nome de ventania Um laço de doze braças No couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado Que é pra minha companhia Eu sou caboclo forjado Mas eu não tenho família Eu tenho uma capa gaúcha Que troquei pro boi carreiro Tenho dois pelego grande Que é pura landa e carneiro Um me serve de colchão Um outro de travesseiro Com a minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro Todo mundo ao meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estrado pra outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Que ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido No triângulo do mineiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar em outra cidade Depois de amanhã vencer Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Onde eu passo com meu preto Deixo rastro de saudade Onde eu passo com meu preto Deixo rastro de saudade Deixo rastro de saudade